A criação de uma frente parlamentar mista com a participação de diversos segmentos da sociedade para debater o complexo econômico e industrial da saúde foi sugerida em audiência pública na Comissão de Economia. A ideia é elaborar uma nova legislação para modernizar a lei de licitações públicas e dar mais agilidade na compra de insumos para a saúde. A reunião da comissão foi conduzida pela deputada Célia Jordão. A preocupação da parlamentar é gerar emprego e renda e elevar a arrecadação do Estado com o complexo econômico e industrial da saúde. O complexo industrial da saúde gera aqui no Estado do Rio de Janeiro quase 500 mil empregos diretos. Então, com o adensamento dessa economia indutora para o Estado do Rio de Janeiro, o que deseja é ver crescer ainda mais essa oportunidade de negócios para o Estado, que vai gerar emprego, que vai gerar arrecadação para o governo do Estado na implementação de políticas públicas. fazer a integração de todos os setores da área de saúde. A gente fala aí de industrialização, retomar as indústrias farmacêuticas que saíram daqui, mas tem uma conexão direta com a pesquisa e a pesquisa poder ser aproveitada na indústria. Tem uma conexão direta com os serviços. O Rio tem a maior rede pública de hospitais do país. Então, como nós podemos fazer toda essa integração, pesquisa, indústria, a rede de serviços, laboratórios, indústrias não só de medicamentos, mas a indústria também de equipamentos voltados para a saúde. Então, a ideia do complexo é integrar todas essas habilidades e essas potencialidades que o Rio tem para que a gente possa fazer e retomar o desenvolvimento aqui no nosso Estado. O Rio de Janeiro é o Estado da federação que mais tem hospitais federais, mas não consegue a integração com as unidades estaduais e municipais. Para a população, a consequência é o aumento na fila do CISREG, o Sistema de Regulação de Vagas da Saúde. Atualmente, os hospitais federais têm cerca de 320 leitos fechados que estão impedidos de receber pacientes por falta de profissionais. A rede federal do Rio de Janeiro, que são 2 mil leitos, ela tem todas as condições, se operar adequadamente, de atender exatamente o que nós chamamos da média e da alta complexidade. São procedimentos, são cirurgias, são internações, que dariam uma contribuição inestimável à qualificação do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Os hospitais federais não atendem apenas a população do município do Rio de Janeiro, eles têm uma vocação, sempre tiveram, de referência, de especialidades que podem atender as demais regiões do Estado. Mas eu estou muito confiante, a ministra Nízia Trindade colocou isso como prioridade, temos uma nova diretoria do Departamento de Gestão Hospitalar, já se percebe uma mobilização para a contratação de pessoal, reabertura de leitos. Eu acho que podemos ficar otimistas porque essa realidade tende a mudar nos próximos meses. A pandemia de Covid demonstrou o quanto o Brasil precisa investir na industrialização na área da saúde. A falta de medicamentos, insumos para remédios e vacinas, Máscaras, luvas e outros equipamentos no mercado brasileiro prejudicaram o andamento nas redes pública e privada. Uma parceria feita pela Fiocruz com a Universidade de Oxford fez com que o país ganhasse em tecnologia na fabricação de vacinas. Mas é preciso investir mais. Nós estamos criando empregos na China e na Índia, temos que criar empregos aqui. Por isso, a importância desse evento aqui na Assembleia, que é discutir de que maneira o Brasil pode reduzir a sua dependência tecnológica e fortalecer a sua capacidade nacional de inovação, desenvolvimento e produção de insumos estratégicos para o diagnóstico e tratamento das doenças. O setor da saúde é fundamental para o desenvolvimento do Estado e do Brasil, promovendo o fortalecimento da economia e contribuindo para o Estado sair da crise econômica. Um outro assunto importante, junto com a área da saúde, é também a ciência e tecnologia, nas compras de insumos para vacinas e remédios, o que gera recursos para o Estado. A ciência e tecnologia é fundamental, assim como a inovação. E a saúde, como política pública, ela é uma grande consumidora e indutora da ciência e da tecnologia. Nós temos, do ponto de vista do emprego formal, 500 mil pessoas trabalhando de forma direta. O emprego formal é no Estado do Rio de Janeiro. E olha que esse número ainda é um número um pouco subestimado, porque tem empresas que têm profissionais da área de saúde, mas a finalidade principal dela não é vinculada à área de saúde, então a gente não consegue localizar através dos dados do Ministério do Trabalho. As cidades do Rio de Janeiro e do Niterói, um quarto da receita de ISS, imposto sobre serviço, vem da área de saúde. Se a gente somar hoje o que o governo do Estado gasta, mais as 92 municípios fluminenses, mais os hospitais federais, o gasto equivale a 40% do total do gasto do governo do Estado. Ou seja, mostra o potencial de compra disso, a gente tem que atrair fornecedores para a HK.